E aí pessoal, nos últimos dias 16, 17 e 18 deste mês em São Paulo tivemos a última edição da Conecta, que é a nova feira de música, de instrumentos musicais e eu fui lá dar uma conferida essas guitarras que vocês acabaram de ver são de uma marca nova chamada E-Arte Essas aqui já são as guitarras e contrabaixos do Pedro Wood são bem legais e aqui ele está mostrando aliás, fica um spoiler aqui que a maioria dos instrumentos, guitarras e baixos e até violão que vocês vão ver aqui neste vídeo e lá da feira também estão equipadas com os nossos captadores e dito isso, eu volto aqui para o Pedro Wood que está mostrando os instrumentos justamente equipados com os nossos captadores tem vários modelos de captadores precision esse aqui é um daqueles P-Bass, bem bacana Ah sim, tem mais uma guitarra que ninguém fez questão de trazer aqui para a gente dar uma olhadinha que está equipada com os Lenitone que a gente não fabrica mais, pelo menos não são mais produtos de linha eventualmente podem ser feitos por encomenda mas não são mais de linha, não estão mais no nosso site essas guitarras do Wood são sensacionais essa aqui é uma marca de pedais custom, bem legais eu gostei do acabamento, são os da VTR e o acabamento e as funcionalidades dos pedais, muito legais essa guitarra também equipada com os nossos captadores aliás, todas as guitarras deste stand, que é o stand da Hammerhand estão equipadas com os nossos captadores e são guitarras assim com um design bem diferenciado aqui o Snap Palm com uma camuflagem urbana bem interessante ficou e notem o design da guitarra é bem diferente, bem legal e essas pontes são nacionais também inclusive o fabricante estava junto no mesmo stand a gente fica contente de ver o mercado se desenvolvendo outros fabricantes de peças no caso aí, pontes a gente fabrica captadores ou seja, várias empresas desenvolvendo coisas no Brasil aqui mostrando mais alguns modelos de guitarras do Hammerhand e fica aqui o logotipo depois dá uma procuradinha no Instagram aliás, todo mundo que aparece aqui dá uma olhadinha lá no Instagram no trabalho dos caras aqui a gente já vê o stand da Torque que é uma loteiria faz uns trabalhos bem bacanas de customização de instrumentos seja guitarra ou baixo então tem aí a pintura modificações olha esse baixo, por exemplo foi mexido na pintura e também no escudo todas essas guitarras são instrumentos que foram customizados aqui você viu o Márcio Salomão testando uma versão das Fenders da Crystal Sonic só que essas aqui são feitas pelo Claudemir e tem vários instrumentos animais aqui, olha só tem os contrabaixos várias guitarras e a maioria ainda bem estão com o Malagorm vou dar uma mostrada melhor aqui nos modelos de guitarras olha só mais um stand de loteiria de uma marca custom shop com guitarras lindas olha cada instrumento bacana olha só Música Você acabou de ouvir o Ricardo Garcia tocando no estande do Carrosa, justamente com os nossos captadores. Aí, várias guitarras no estande dos caras estavam com os nossos captadores. E aqui, a gente mostra um dos grandes diferenciais, que é uma opção, na verdade, das guitarras da Carrosa, e que só eles têm aqui no Brasil. É bem bacana também, vale dar uma conferida. Essas duas guitarras aqui, lindas, ambas estão com os nossos captadores. Agora, imagina colocar essas guitarras nas mãos do Erivan Freitas e do Cesário Fio. Não precisa mais imaginar. Música 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 E essa foi a feira 2022. Até o ano que vem. Música